Júlio César ao vivo tem prioridade, homicídio agora no bairro dos Novaes, Flavinho Fernandes agora, começou a poiva viu, final de semana nem chegou ainda, meia de semana, bairro dos Novaes meia da Flavinha, 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 bairro dos Novaes, Flavinha, é contigo Flavinha, vai Flavinha. Oi Erli, bom dia mais uma vez, a gente volta a falar agora direto aqui da rua Índio Poti, que fica no bairro dos Novaes, onde o homicídio foi registrado agora há pouco, a gente está chegando neste momento aqui no local, ainda sem informações acerca do fato que a gente soube é que um homem foi assassinado, a equipe chega neste momento, há uma movimentação grande de viaturas aqui nesta rua, é uma rua sem saída que fica no bairro dos Novaes, é uma praticamente paralela à avenida Cruz das Armas, a gente chega aqui neste momento, já é possível, o Alfredo não vai se aproximar aqui, na frente desta viatura tem um homem caído sobre uma moto, uma moto com uma caixa atrás, um homem está de capacete de calça, camisa, a princípio uma pessoa que estaria trabalhando com entregas, algo do tipo, e foi assassinado aqui neste local. É a rua Índio Poti, que fica no bairro dos Novaes, Polícia Militar já está presente aqui, a nossa equipe acaba de chegar e se depara com essa situação, não há informações ainda sobre o que teria acontecido aqui no local. Quem é que está comandando aqui a guarnição, comandante? É, mas não foi a gente que chegou na primeira não. Isso, esse rapaz é daqui mesmo, morador da comunidade? Sabe ainda não. Ninguém fala nada por enquanto, né? Só tem o nome dele. Tem o nome dele, por favor, qual o nome dele, qual a identidade? Rony Ellison Douglas Batista da Silva. O senhor podia me mostrar aqui, só para mostrar a foto dele com vida, a gente já que não mostra o corpo, obrigado, viu? Mostra aqui, Valfredo Galdêncio, bem rapidinho, vem para mim aqui, mostra aqui o nome, eu vou cobrir aqui os dados. Mostra aqui a foto da vítima, Rony Ellison, identificada aqui, a vítima deste homicídio que aconteceu agora há pouco aqui no bairro dos Novaes. Rony Ellison Douglas Batista da Silva, ele é de 99, 2009, 10, 19, 20, 21 anos, já que ele é de agosto. Muito obrigado, é o... Qual é o seu nome? Saulo? Saulo é? Saulo patente? Sargento Saulo. Sargento, bem rapidinho, só para a gente concluir. O pessoal fala aqui se ouviram tiros, o que teria acontecido, se houve briga, discussão. Eu venho para aqui bem rapidinho, por favor, não, filme não, filma no sargento Saulo não. Pois não, sargento. Ele vinha, segundo informes aqui, que ele vinha e o camarada já vinha seguindo ele. Ele vinha sendo perseguido. Foi, aí foi, efetou os disparos e ele ainda estava sobre a moto. Apenas uma pessoa que perseguiu ele em uma moto? Informe que é só um. E efetou os disparos, provavelmente até pelas costas? Nas costas, provavelmente pelas costas. Sargento, muito obrigado, viu? Bom trabalho para o senhor. Tranquilo. Agradecer ao sargento Saulo da Polícia Militar, portanto, trouxe a informação aí, o Rony Ellison, de 22 anos. Foi assassinado agora há pouco aqui na rua Índio Potí. Ele foi seguido por outra pessoa em uma moto, que ao chegar neste ponto aqui, sem ter para onde seguir, acabou sendo assassinado, atingido com vários tiros pelas costas. Informação em primeira mão, portanto, para você que acompanha a nossa programação. Eu vou seguir por aqui, Erli. A qualquer momento, eu volto a chamar o estúdio com novas informações aqui direto do bairro dos Novaes, que infelizmente acaba sendo marcado por este crime de homicídio no início da tarde, final da manhã, início da tarde de hoje. Eu volto contigo, deixo imagens, portanto, a cena deste crime lamentável ocorrido agora há pouco aqui no bairro dos Novaes. Ó, o jovem de 21 anos, é identificado, você viu ali o retrato dele, Rony Ellison, tá? Pelo que deu para entender o que disse o sargento com o Flavinho, como a gente está no local do crime, a gente começa a pegar fragmentos de informação para tentar juntar. Esse jovem não é daí, ele muito provavelmente, pelo que o sargento disse, que ouviu de testemunhas, ele estava sendo seguido. A rua não tem saída. Talvez ele estivesse tentando fugir do algoz, tentando fugir, percebido que estava alguém seguindo ele, tentando fugir, mas a rua não tinha saída, tá? Aí você viu aí que ele foi alvejado, com disparo de arma de fogo ainda nas costas, caiu. No local, no local, está aí a motocicleta no chão, a polícia está aí conversando com quem. No local do crime, é difícil alguém falar, é difícil alguém falar, tá? Aí vai o trabalho da polícia que você está vendo aí, chama no canto, vai no outro, escuta aqui, o que é que tu viu aí? Alguém sempre vai dizer alguma coisa, é difícil falar, mas com o trabalho da polícia, alguém talvez converse aí. A informação que chegou, que ele já estaria sendo seguido, já estaria sendo seguido. Jovem de 21 anos, estava na motocicleta, ele tem uma fardazinha, como se fosse uma farda, como se fosse de entrega, trabalhador de entrega. Mas ele estava na frente, segundo, alguém seguindo atrás. E a rua não tem saída, a rua não tem saída. Aí no local, ninguém sabe, ninguém viu. Eu confio muito no jeito de Flavinho Fernandes de conversar com as pessoas, né? Flavinho, ele sabe conversar, educar o jeitinho dele. Daqui a pouquinho, alguém vai conversar com o Flavinho aí, quer apostar? Daqui a pouquinho, Flavinho vai conversar com a gente aqui, ó. Bairro dos Novaes, me dá hora na tela, deixa eu ver a hora da tela aí. Imagem ao vivo aí, ó. Imagem ao vivo. Quinta-feira, eu quase que abro o programa com mais um morto. Como eu estou dizendo, que a bala está comendo, que a poiva voltou a predominar em João Pessoa, na Paraíba. Está aqui, ó. Camburã estacionado, polícia no local, uma moto aqui no chão e o morto está aqui de lado aqui, que a gente não vai mostrar, lógico. A gente mostrou a identidade, né? Ou seja, a documentação que foi encontrada com ele aí. Um homem de 21 anos executado estava sendo seguido. Segundo moradores lá, estava sendo seguido. Só que a rua não tem saída. Aí, né, infelizmente o mal maior aconteceu aí. Você está vendo aí? Lá vem o sargento, daqui a pouco eu chamo o Flavinho Fernandes direto aí. Mandar um beijo para todo mundo do bairro dos Novaes. A paz e o silêncio, né, do bairro dos Novaes foi quebrado com essa cena aqui agora. Daqui a pouquinho eu volto com o Flavinho. Tchau, tchau.